Olá, boa noite. O governo do Ceará vai abrir mais 1.119 leitos de enfermaria e de unidades de terapia intensiva para atender exclusivamente pacientes em tratamento de Covid-19 até março. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de saúde, doutor Carlos Roberto Martins. Com isso, a oferta de leitos de enfermaria para a doença aqui no estado vai passar de 1.478 vagas para 2.133. Serão 655 a mais. Já os leitos de UTI de Covid-19 passarão de 610 para 805 até o final de fevereiro e depois para 1.074 até o dia 31 de março, totalizando mais 464 leitos de UTIs disponíveis para o tratamento da doença. E é importante a gente destacar que esse acréscimo tem sido necessário devido ao crescente aumento de casos e óbitos pelo coronavírus aqui no Ceará. A situação epidemiológica da Covid-19 mostrou que a gente continua tendo um aumento crescente de casos confirmados e também de óbitos. E uma característica peculiar desse segundo momento que a gente está vivendo no Ceará, em relação à epidemia de Covid, é que diferente daquele primeiro momento onde a gente teve um primeiro aumento somente na capital para depois haver no interior, nesse momento a gente está com epidemias simultâneas. Então, todas as regiões apresentaram aumento de casos, aumento de internação e aumento de óbitos. A região do Cariri é uma região que ainda tem alguns municípios com alerta moderado, mas o restante do estado a gente tem municípios principalmente com nível de alerta alto e altíssimo. E o Ceará deve receber em breve novas doses da vacina contra a Covid. A previsão de chegada é até o próximo fim de semana. A previsão de chegada do novo lote de vacinas contra a Covid para o Ceará deverá acontecer até o final de semana, de acordo com o cronograma enviado pelo Ministério da Saúde. A logística de distribuição vai permanecer a mesma, com utilização de rota aérea e de rota terrestre. E a gente espera que em até 48 horas essas vacinas estejam distribuídas para todos os municípios cearenses. No município de Fortaleza, 114.762 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, tendo sido aplicadas até ontem 29.514 doses da segunda D2 da vacina em profissionais da saúde e idosos institucionalizados que foram vacinados com a Coronavac do Instituto Butantan. O anúncio foi feito hoje durante transmissão de live com a Secretária Municipal de Saúde, Ana Estela. Seguiremos ao longo dessa semana aplicando o D2 até que todos os que receberam o D1, sobretudo da Coronavac, que é esse intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose, sejam contemplados com a D2. Quem recebeu na D1 a AstraZeneca deve esperar um pouco mais, pois o intervalo entre a primeira e a segunda dose são exatamente de 90 dias. É isso que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde. É importante dizer e ressaltar que o município está preparado para receber vacinas e seguir aplicando e concluindo suas fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de acordo com o que a gente receber de vacinas. Pois é, a luta contra o coronavírus continua e é preciso o apoio de todos. E falando em colaboração, o repórter Alisson Oliveira explica agora para a gente como estão sendo realizadas as ações educativas dos profissionais de segurança pública junto à população com o novo decreto estadual. Oi, Alisson. Olá, Soraya. Isso mesmo. Olha, a batalha contra o novo coronavírus ainda não está vencida. Por isso, profissionais da segurança pública, de fiscalização, de trânsito e da saúde seguem com as ações educativas diárias, com o intuito de combater o avanço de casos da Covid-19 em todo o Estado. Uma das ações coordenada pelo Corpo de Bombeiros, realizada na Orla de Fortaleza, conscientiza os frequentadores sobre a importância de respeitar o isolamento social. E nós acompanhamos essa ação. Vamos ver. E olha, a fiscalização também é reforçada no comércio, bares, restaurantes e também no controle da entrada e saída de veículos em Fortaleza e todos os municípios do interior do Estado, onde são montadas barreiras de fiscalização para abordagem de motoristas e passageiros. Lá só passa quem comprovar residência ou trabalhar em serviços essenciais. É um mutirão de combate à proliferação de casos de Covid-19 em todo o Estado. E nós, claro, da TV Ceará, vamos seguir acompanhando tudo. Obrigada, Alisson, pelas informações. E olha só, a Agência de Fiscalização de Fortaleza divulgou hoje o balanço das fiscalizações feitas pelo órgão neste fim de semana. Ao todo, 44 estabelecimentos foram fiscalizados. Desse total, 13 foram autuados e 7 estabelecimentos foram interditados. Além disso, também foram apreendidos paredões de sons nos bairros Jockey Club, Joaquim Távora, Vila Peri e Barra do Ceará. O anúncio foi divulgado hoje pela superintendente da AGFIS, Laura Juca, e pelo coronel do Corpo de Bombeiros, Eduardo Holanda. Tivemos esses números nesse final de semana. A gente precisa sempre do apoio da população. Quando a população verifique que tem aglomeração, que tem estabelecimentos comerciais que não estão cumprindo o horário de início das suas atividades às 9 horas da manhã e término às 20 horas de segunda à sexta e aos finais de semana o término das atividades é às 17 horas e 15 horas para estabelecimentos de restaurantes, estabelecimentos que vendem comida e afins, às 15 horas, devem fazer a denúncia à AGFIS através dos canais de denúncia. O telefone 156 do aplicativo Fiscalize Fortaleza, do site denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. A gente está percebendo que a população está compreendendo, está ajudando. A gente sabe que não são medidas simples, não são medidas fáceis, mas todos nós temos sim que nos esforçar. A questão dos espaços públicos até às 17 horas permanece. Então, você que frequenta um calçadão, uma praça, uma areninha, uma quadra de esporte, 17 horas permanece a questão do encerramento das atividades, não só no espaço público, mas de todas aquelas atividades comerciais que acontecem também no espaço público. Não vamos descuidar, hein? Mudar agora de assunto é que o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, o DETRAN, divulgou o calendário do licenciamento anual de veículos automotores para o exercício deste ano. E os proprietários de veículos com placas terminadas com o número 1 têm o vencimento do documento no próximo dia 10 de março. Para imprimir os extratos, você pode acessar o site do DETRAN Ceará, onde também está disponível a tabela completa com o vencimento do licenciamento, de acordo com o final da placa do veículo. O DETRAN também envia os boletos pelos correios ao domicílio de cada proprietário. Vale lembrar ainda que o órgão suspendeu o atendimento presencial nas unidades até o dia 28 de fevereiro. E a recomendação é que as pessoas, para obter informações, entrem no site, nos canais de comunicação do órgão, no aplicativo ou ligue para o telefone DDD 85-3195-2300. E quem aí acordou cedinho e viu a chuva desta manhã na cidade? Eu volto a falar com o repórter Alisson Oliveira, que explica para a gente o que é que tem influenciado essas chuvas na capital e no interior do estado. Como é que fica o tempo para a gente amanhã, hein, Alisson? Pois é, agora o assunto é calor e pouca chuva. O novo prognóstico divulgado pela Funceme para o trimestre março, abril e maio indica 50% de probabilidade de chuvas abaixo da média esperada para esse período. Bem parecido com a previsão dos primeiros meses desse ano, mas não é a mesma coisa segundo a Funceme. Na verdade, comparado com o trimestre fevereiro, março e abril, o cenário para o próximo trimestre, março, abril, maio, piorou. Agora nós temos uma generalização do cenário abaixo da média como o mais provável para todo o estado do Ceará. Nós atualizamos as condições oceânicas e atmosféricas para a inicialização do sistema de modelagem da Funceme e combinamos os resultados desses modelos rodados aqui na Funceme com modelos de 800. E chegamos a um resultado final para todo o estado do Ceará em termos de cenários mais prováveis no que diz respeito aos totais de prestação para o estado do Ceará. O resultado final do prognóstico ficou com a categoria abaixo da média ainda a mais provável, com 50% de probabilidade, em torno da média com 40% e acima da média 10% de probabilidade. E ainda segundo a previsão divulgada pela Funceme, até este momento as precipitações do primeiro mês da 4 chuvosa, ou seja, fevereiro, encontram-se com desvio negativo de 21,5%. Os dados são parciais, porém a expectativa para os próximos meses é de alerta, já que no primeiro prognóstico havia uma tendência de acumulados mais expressivos apenas em uma região, o noroeste do Ceará. Já agora é para todo o estado. E é muito pouco se comparado ao cenário dos três últimos anos, que registraram precipitação acima da normal. Com isso, pessoal, olha, a dica é racionar, pois as incertezas dos novos tempos vão continuar tomando conta da previsão. E para esta terça-feira, a expectativa é de 60% de probabilidade de chuvas no período da noite. E a temperatura esperada, a previsão da Funceme, é de 29 graus a máxima e mínima de 26 graus. Mais um motivo para a gente ficar em casa, cumprindo as determinações para o isolamento. Vamos nos cuidar. Falar agora de oportunidade de emprego, é que o CINIDT está com 812 vagas, sendo 98 para pessoas com deficiência, disponíveis em Fortaleza, Aracati, Crateus, Eusébio, Horizonte e Iguatu. As vagas são diversas e tem para linha de produção, costureira de máquinas industriais, costureira em geral, pedreiro, técnico de enfermagem e muitas outras. Já para pessoas com deficiência, há vagas de atendente de loja, empacotador à mão, recuperador de crédito, repositor de supermercados e muito mais. Para consultar todas essas vagas, basta acessar o site idt.org.br. E o INSS informou que está dando prioridade à análise administrativa de benefícios de prestação continuada, que é uma garantia de um salário mínimo mensal para pessoas com deficiência, a idosos e trabalhadores portuários abusos, que têm uma renda abaixo de um quarto do salário mínimo por pessoa da família. No Ceará, são mais de 281 mil pessoas recebendo esse benefício, entre idosos e PCDs. E outros 36 mil aguardam o pedido de conclusão. Com isso, o INSS vem pedir a público que essas pessoas fiquem atentas às notificações que estão em andamento, porque elas são enviadas pelo aplicativo Meu INSS. Então, ele deve acessar através do Cade Unido, fazer uma inscrição nos CRAS do seu bairro e você faz o agendamento diretamente pelo 135, então, Meu INSS. Não esquecer de todas as informações ser corretas, pontuadamente, porque todo esse relacionamento vai ser através da informação que você informou do seu requerimento, ou seja, telefone e endereço. Vamos falar agora de solidariedade. Em tempos difíceis como a pandemia, só há compaixão com o próximo para tornar os dias mais leves, não é mesmo? Então, a maternidade escola Assis Chateaubriand está precisando de doadoras de leite materno humano e está convocando mulheres que estejam amamentando para doar e ajudar a salvar a vida dos bebês que estão internados na unidade. Maria Augusta se tornou doadora de leite após conhecer o banco de leite humano da maternidade escola Assis Chateaubriand em novembro, quando sua filha, Catarina, nasceu na unidade. Apesar da filha ter nascido prematura, Maria Augusta é quem faz a ordenha desde o primeiro dia de vida da pequena e sabe da importância do banco de leite e da doação para ajudar a salvar a vida dos bebês prematuros. Eu tenho excesso de leite, então para mim sempre foi uma prioridade também doar para as outras crianças, né? Que estavam até mesmo na companhia da minha filha na UTI, tomavam do meu leite e isso me deixava muito feliz, uma sensação de gratidão, porque muitas mães desejam amamentar o seu filho, mas por várias questões, até mesmo emocional, é muito difícil também. Com a pandemia e festividades como o carnaval, o estoque tende a cair mesmo com o isolamento social. Por isso, a maternidade está convocando mulheres que estejam amamentando para serem novas doadoras de leite humano. Estamos aqui convidando as mulheres que têm perfil doadora, quem são essas mulheres? As mulheres que estão em suas casas amamentando, que se sentem saudáveis, que querem doar leite materno, que não façam uso de medicações não compatíveis. Que essas mulheres façam contato com a gente pelo telefone 3366-8509, para que a gente possa esclarecer melhor quem é esse perfil de doadoras e assim elas possam nos doar mais leite materno. É importante que elas tenham os cuidados da higiene, mas que com relação à coleta, o motorista da maternidade escola vai até a casa da mulher que mora em Fortaleza só para buscar esse leite. Atualmente, 50 bebês estão internados nas unidades neonatais. Desse total, 22 estão nas UTIs da maternidade escola Cixatobriand. Bebês prematuros que precisam de leite materno humano pasteurizado para sobreviver. E eu vou ficando por aqui, mas você continua ligadinho na gente, que logo mais tem o Jornal da Cultura às 9 da noite. E amanhã retornamos às 11h40 com o Jornal da TVC, primeira edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto